Minha mãe me disse que vai atrás da vitória Porque só você consegue fazer tua história Depois da aflição só vem tempo de glória Meti só na memória Porque filho de Deus não cai, fica firme não cai O despede na minha mãe disse que meu filho vai Minha só por tua pai, fica firme não cai Hoje estou em Angola, mas eu estarei no Dubai Não é só por mim, é pelo pouco Não é só por mim, não É pelo pouco Não é só por mim, é pelo pouco Não é só por mim, não É pelo pouco Filho de Deus não cai, fica firme não cai O despede na minha mãe disse que meu filho vai Minha só por tua pai, fica firme não cai Hoje estou em Angola, mas eu estarei no Dubai Não é só por mim, é pelo pouco Não é só por mim, não É pelo pouco Não é só por mim, é É pelo pouco Não é só por mim, é pelo pouco Não é só por aqui, é pelo pouco Não é só por mim, é pelo pouco O despede na minha mãe disse que meu filho vai É pelo pouco Eu não soube arrepentir, cara do reto tá aqui O que é que tu merece, sei que um dia vamos atradir por que Filho de Deus não cai, fica firme não cai Eu despedi na minha mãindíssima, filho não vai Filho, eu sou por Tô Pai, fica firme e não cai Hoje tô e agora mais eu estarei no Dubai Eu estou por mim, é pelo povo Eu estou por mim, não é pelo povo Eu estou por mim, é pelo povo Eu estou por mim, não é pelo povo Filho, o dedo e não cai Fica firme e não cai Eu despedi na minha mãindíssima, filho não vai Ele é só curto pai, fica pra mim no pai Hoje estou em Angola, mais alta, é no Dubai Não é só por mim, é É peluco Não é por mim, não É peluco Não é só por mim, é É peluco Não é só por mim, não É peluco Lá para o mito, vamos Maisy Music Lá para o mito, vamos